O ex-juiz da Infância e Juventude, desembargador aposentado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, Rafael Romano, foi denunciado por abuso sexual contra a neta. O Ministério Público investiga o caso. A denúncia foi feita pela ex-nora do desembargador, a advogada Luciana Pires, que levou o assunto a público nas redes sociais e na imprensa. Luciana divulgou uma conversa com o pai da adolescente. A mãe da menina trata o sogro com palavras ofensivas. Na conversa, o ex-marido diz que vai agredir o pai e, em outro trecho, afirma que não vai suportar a carga e é capaz de tirar a própria vida. Segundo Luciana, a filha, hoje com 15 anos de idade, contou tudo na semana passada. Ela chorando muito, começa a falar muito rápido, com muitos gritos. Ela dizia, mãe, meu avô me molesta desde que eu era pequenininha. É claro, tomei um susto, um choque. Eu fiquei sem chão completamente, fiquei sem ar. Aí a gente foi se acalmando, ela foi chorando, foi gritando, foi falando um monte de coisa junto. Ele pegava na minha pepeca, colocava a minha mão para pegar no pinto dele. Ele me deixava toda babada. Muitas coisas juntas, muitas informações, muito choro, muito desespero. A menina falou para a mãe que os abusos sexuais começaram quando ela tinha apenas sete anos. A família diz nunca ter desconfiado de nada. Mas, há algum tempo, Luciana estranhou o comportamento da filha em evitar a aproximação com os avós. Já estava recusando não só a presença dos avós, mas como não queria eles também dentro da minha casa. Mas, mamãe, de novo, eles aqui, por que a senhora chama? Eu dizia, minha filha, eles são seus avós, eles têm que conviverem com você. O ex-juiz é conhecido pelo rigor durante processos envolvendo crimes sexuais. Em 2014, foi relator de um caso que investigava a exploração sexual de jovens no Amazonas, com a participação de empresários e políticos, entre eles, o ex-prefeito de Coari. A denúncia contra Rafael Romano foi feita no Ministério Público do Estado. O procedimento de investigação criminal já foi encaminhado à Justiça. O caso vai ser julgado em primeira instância. Se trata de um membro do Poder Judiciário citado, mas inativo, não está no exercício da função, ele não tem a prerrogativa de função. Então, o eventual trâmite processual, se ocorrer, ele vai ter que tramitar no primeiro grau, na primeira instância. Então, é um promotor que atua na vara criminal, que receberá a cópia desses depoimentos e tomará as providências. Se ele entender que ali já existem elementos suficientes para oferecimento de denúncia, ele já postula isso em juízo diretamente. Em nota, o filho do desembargador Rafael Romano Júnior repudiou a exposição da filha na mídia e diz que o comportamento da ex-mulher é vingança pessoal. Ele finaliza pedindo esclarecimento dos fatos e justiça. Esta quinta-feira também foi marcada por caos no trânsito. Hoje, as zonas sul e leste de Manaus tiveram engarrafamento de mais de 10 quilômetros. Foi durante uma manifestação dos mototaxistas. Pelo menos 200 mototaxistas fecharam todos os acessos para passagem de veículos na rotatória do Armando Mendes. O senhor ficou preso no trânsito desde onde? Desde lá da entrada do Armando Mendes. Agora foi uma manhã de sufoco aí para quem vai seguir para o trabalho, né? Com certeza, com certeza. Nós estamos desde 6 e 10 no engarrafamento. Complicado, né? Chegar no trabalho tem que pedir desculpa, né? Um engarrafamento de pelo menos 10 quilômetros se formou nas principais avenidas das zonas sul e leste. Os mais prejudicados com a paralisação foram os motoristas e trabalhadores do distrito industrial. Alguns deles tiveram que deixar as rotas e seguir a pé para as empresas. Saiu 6 e 15, já está até agora aqui, né? Não tem hora nem para sair daqui, mano. E a gente não tem, procura outros sentidos e não tem outros sentidos. Está fechado, esquerda, direita e a gente vai ter que ficar aí, até a hora que os caras liberarem aí. Os mototaxistas reivindicam a falta de fiscalização contra outros mototaxistas que atuam de forma clandestina na capital. Fiscalização que beneficia o legalizado e automaticamente ajuda a Prefeitura Municipal de Manaus, já que as motos apreendidas, cada uma delas é arrecadada em média 1.350 reais. Durante o protesto, a polícia usou spray de pimenta e balas de borracha. O vice-presidente dos mototaxistas saiu ferido. Eles chegaram do nada já e eles estão armados e nós não estamos, já chegaram metendo bala em nós. E nós estávamos na frente tentando pedir calma e aí já chegou atirando e foi mais de 10 mototaxi atingidos com bala de borracha. A categoria promete novas manifestações na capital. Em nota, a SMTU informou que tem reforçado a fiscalização junto ao transporte clandestino de mototaxis. E só esta semana, 60 motos foram apreendidas em diversos pontos da capital. Na manhã de hoje, uma reunião entre representantes da SMTU e mototaxistas discutiu as reivindicações da categoria e a regularização de profissionais junto ao órgão. No próximo bloco, clínicas populares atraem pacientes de baixa renda, mas é preciso ficar atento. E ao vivo, nossos repórteres trazem as últimas notícias sobre o acidente com o monomotor que deixou quatro mortos. A gente volta já.